E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu tinha que trazer alguns kits pra vocês que eu fiz aqui Porque faz tempo que eu não faço vídeo de kit E como já diminuiu alguma quantidade aqui na loja Então eu falei assim, eu vou fazer mais kit e vou mostrar pra vocês E já peço, não é inscrito no canal, se inscreva Eu tô fazendo um sorteio lá no Instagram Pra vocês terem conhecimento E eu vou deixar o link do sorteio aqui embaixo Você clica lá e segue todas as regras Participa do sorteio que vai ser muito legal Eu vou tá sorteando, peraí Um química de humor masculino e um química de humor feminino Pra mesma pessoa Opa, vai ganhar esses dois perfumes aqui Então se você tem interesse em participar e talvez ganhar Clica no link que eu vou deixar aí abaixo E segue todas as regras do sorteio, ok? Então, fiz só alguns kits pra mostrar pra vocês Que devagar eu vou fazendo, que de acordo com o que vai saindo Eu vou fazendo mais uns kits diferentes Bom, vou começar aqui por esse daqui Esse daqui é aquele hidratante fresa em flor com uma caixa de sabonete do Frutas Vermelhas Esse kit aqui, deixa eu ir mais perto Estarei vendendo ele a R$59,90 Não, peraí que eu tô confundindo Não, R$59,90 não R$49,90 Vou tá vendendo ele, ok? Lembrando, esses daqui são os preços que eu vendo Para os meus clientes Cada um tem o seu preço Porque tem alguns vídeos que tem umas pessoas reclamando Nossa, esse preço é muito caro Bom, o preço é meu Eu vendo ao valor que eu quiser Ninguém é obrigado a comprar do... Apesar que nem é cliente meu, né? É consultor que fica reclamando Se você não gosta do valor Você faz os seus kits E o valor que você quiser Esse é o meu preço, entendeu? E que uns e outros ficam reclamando os preços aí, ó Tá mexendo em gostar do vídeo Não precisa nem assistir Até para de se inscrever no canal Porque quem gosta Tá feliz Não precisa ficar reclamando, não Esse daqui, ó É o desodorante corporal do... Ai, esqueci Ai Nossa, esqueci daqui Framboesos com mentira vermelha O hidratante corporal do todo dia Só que eu dei uma mexidinha aqui E o sabonete líquido também do... Cereja avelã Cereja avelã e hidratante também Esse kit aqui eu vou estar vendendo ele a R$ 89,90 Que é o valor padrão que eu já vendo Aí tem esse daqui também Do Naturel Eu coloquei o shampoo e condicionador Do cabelos lisos Com duas... Com dois sabonetinhos Que é dessa caixinha aqui, ó Opa Cadê essa caixinha aqui, ó Coloquei dois Esse daqui eu vou estar vendendo ele A R$ 54,90 Tem mais esse daqui Tá vendo aqui, ó Peguei aquelas três miniaturas dos... Dos hidratantes Que vieram no empório Tá vendo? Um del corporal do humor da minha vida E um sabonete do meu primeiro humor Vou estar vendendo esse kit aqui R$ 59,90 Perdão R$ 69,90 E pra finalizar Esse daqui, ó Vem os dois sabonetes dessa caixinha aqui, ó O leãozinho gatinho E mais os dois... Opa Os dois sabonetinhos também Da caixinha do bololô que eu mostrei E a colônia mocinhos A Rá Rá Esse kit aqui eu vou estar vendendo ele A R$ 79,90 Bom Esses foram os kits de hoje Espero que vocês tenham gostado Meus preços lembrando Cada um calcula do valor que compensa vender E do valor que pegou Pra mim é esse valor que fica legal Ok? Espero que vocês tenham gostado Não me esqueça Se esqueça Se inscreve no canal se não são inscritos E lembrando que hoje Vai ter minha primeira live 8 horas da noite A primeira live Em comemoração aos 10 mil inscritos Então não perca Que 8 horas da noite Pode ser que atrasa um pouquinho Que eu não sei como funciona A primeira vez que eu vou fazer Aí você pega 8 horas da noite Estarei aqui Pra fazer a nossa primeira live Pra conversar um pouquinho Pra me conhecer vocês Vocês conhecerem eu Pra ter uma coisa Que vai ser ao vivo Pra ver como é que vai ser Então E não se esqueça Do sorteio que vai ter Ó Um beijo pra todos Tchau, tchau E até a próxima Tchau